Olá! Olha o docinho lá! Estamos aqui no quiosque 3 Quiosque do Luiz aqui Um forte abraço aí pro amigo docinho aí Tudo a promoção Cara, o cara que a gente gosta aí viu É o melhor doce de Guaraparela Olha, nós temos que dar ajeitado esses dentes de docinho Vai ficar bem bonito Com certeza Deu pelo chupar a língua dos namorados dele Ai que bom Que delícia A gente tá aí nessa campanha aí Quem quiser fazer uma doação Aqui no quiosque 3 Pra gente ajudar esse cara aí viu Firme, firme e forte aí Quem quiser fazer uma doação Qualquer valor pra ajudar esse cara aí Pra gente cuidar dele viu Que é um símbolo de Guarapare aí Tocinho Linguinha Entendeu? Essa turma aí Entendeu? É os ácidos da cidade do Guaraparela Um forte abraço Aí ó É só jogar agora Só que vai bombar Tchau galera É a neutralização Fica com Deus Não...